Todo criador de azulão espera ver e trabalha, mas todos os manejos para ver o seu azulão no seu 100%, certo? Mas o que realmente é o 100% do azulão? E como fazer o azulão chegar no seu 100%? Família, fica com esse vídeo até o final que no vídeo de hoje vocês vão entender como que funciona essa questão, como que vocês vão fazer o azulão de vocês chegarem no seu 100%. É muito importante que vocês assistam o vídeo até o final para que vocês possam entender, beleza? Bora lá! Então bora falar o que é o 100% do azulão. O que é o 100% do azulão? Você sabe, família? Deixa aí nos comentários antes de eu começar a falar aqui para ver se vocês estão ligados aí. Vamos lá! Família, o 100% do azulão é nada mais nada menos que uma explosão de canto e fibra, certo? Logo então o azulão não tem como se manter no seu 100%, beleza? Essa explosão ela acontece em que momentos da vida do azulão? Em momentos de extremo estresse, certo? Quando ele está em disputa. O azulão ele não tem como chegar ao seu máximo, ao seu 100% em casa ou na rua sozinho. O azulão ele só chega no seu máximo de fibra e canto quando ele está numa situação a qual exija aquele 100% do azulão, que seria no caso uma roda, no mato ou numa disputa X1 mano a mano, tá ok? O azulão ele não consegue se manter 100% um dia, dois dias, beleza? Então o 100% do azulão é um estágio, é um momento, tá ok? Se o azulão, obviamente que nenhum azulão vai chegar ao seu máximo ao seu 100% ele está bem, certo? Então se o azulão está bem fisicamente, tem uma nutrição bacana, é um pássaro saudável ele vai sim ter momentos em que ele vai chegar no seu 100%. Só que esse 100% do azulão, esse momento, esses momentos aí de explosão de canto e fibra, o azulão só chega com alguns gatilhos. Que gatilhos são esses, Johnny? O azulão ele pode chegar no seu 100% quando você engatilha esse azulão. Tem azulões que são engatilhados com fêmeas, tem outros azulões que são engatilhados com outros machos, tá ok? O que que acontece? Como que funciona esse gatilho? Esse gatilho é o seguinte, família. O simparia, por exemplo, poucas vezes eu vi ele no seu 100%, mas as vezes que eu vi ele no seu 100%, uma hora antes de eu sair com ele, eu deixava ele junto com a fêmea, tá ok? Junto com a fêmea. Então ele ficava muito estressado ali. Por quê? Porque a fêmea dele é muito quente. A fêmea dele tá a todo momento querendo brigar com ele. E ele fica muito estressado com essa situação. Então quando sai dali, que ele se depara com outro azulão, é despertado nele sim essa explosão de canto e fibra. E ele consegue chegar ao seu 100%. O gatilho do simparia é uma hora de fêmea, uma hora de fêmea antes da disputa, beleza? Alguns azulões, o gatilho pra ele chegar ao seu 100% é nada mais nada menos que você colocar com outro que você tenha, mais ou menos uma hora, duas horas, depois você tirar e levar ele pra disputa, beleza? Isso também é um gatilho. Poucos azulões conseguem chegar ao seu 100% com esse gatilho, mas alguns conseguem. Outros azulões, eles precisam de um gatilho ali de mato, por exemplo, eles precisam ver mato, precisam ver a natureza, alguma coisa. Isso vai despertar ali e vai engatear pra que ele chegue ali o seu 100%. Como eu falei, o 100% do azulão ele é um estágio, ele é um momento. Nenhum azulão ele consegue se manter 100%, certo? O azulão ele canta, ele canta normal quando ele está aberto. Isso é completamente normal, o azulão está aberto, está bem, está saudável. Então ele vai cantar o dia todo. Azulão é um pássaro, que gosta muito de cantar. É um pássaro que canta o dia todo quando está aberto. Porém, ele não chega ao seu 100%. Para chegar ao seu 100% é preciso gatilhos, beleza? E você tem que entender e tem que prestar atenção qual gatilho é esse, beleza? Uma hora você vai puxar seu azulão numa roda, numa campeã da Citeala onde foi, você vai perceber que esse azulão, ele mostrou muito mais do que você esperava desse azulão. Você vai falar, porra, nunca vi meu azulão desse jeito. Quando você vê, quando você passar por essa situação, você vai lembrar do que você fez antes de puxá-lo, beleza? Porque antes de puxar é que é feito gatilho para ele chegar no seu 100%, beleza? Isso é complicado e é uma curiosidade muito boa, porque poucos criadores de azulão sabem disso. Criadores, inclusive, antigos, criadores aí que tem 30, 40 anos de criação de azulão, eles não conseguiram entender essa curiosidade sobre azulão, beleza? Então, o que você precisa fazer, primeiramente, óbvio que nenhum azulão vai chegar ao seu 100% se não estiver bem fisicamente, certo? O pássaro precisa estar bem fisicamente, precisa estar bem alimentado, bem nutrido, certo? Precisa, é, 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 precisa de uma junção. Se o pássaro está bem em todas as áreas, aí sim, é, com um único gatilho, ele vai alcançar ali o seu 100%, beleza? Tem muitas pessoas que puxam o azulão em roda e sem querer, sem querer, ele erra a mexida do azulão. Só que faz uma coisa boa pra ele, erra a mexida. Tipo, botava duas horas de fêmea, o cara vai e coloca ali, colocou ali só meia hora de fêmea. Meia hora de fêmea. E o passarinho costumava ficar só do lado, aí o cara colocou dentro da gaiola, sem querer, e saiu pra trabalhar, esqueceu, no outro dia teve que puxar o azulão na roda. O azulão chega lá e tipo, faz o que nunca fez na vida. Esse foi o gatilho pra esse azulão chegar no seu extremo. Como eu falei, o 100% do azulão, ele é uma explosão de canto e fibra, beleza? E toda explosão, ela não dura por muito tempo. Ela só dispara e passa algum tempo e depois cessa. Assim, é o 100% de um azulão, beleza? O azulão é um pássaro extremamente fibrado. Um pássaro que defende seu território com toda a fibra do mundo, beleza? Um azulão pronto, dificilmente ele vai correr em casa, dificilmente ele vai cessar em casa. Por quê? Porque tá no DNA do animal a defesa de território. O azulão é um pássaro extremamente fibrado, beleza? Então, quando é engatilhado, quando é soltado ali o gatilho pra ele chegar no seu 100%, ele vai chegar. Você só precisa descobrir qual é esse gatilho, qual a mexida, qual a saída de fêmea. Mas, como eu falei, não é somente fêmea, tá ok? Tem azulões que ele precisa, às vezes, de outro. Eu tinha um azulão aqui, família, que eu pegava ele aqui, ó, antes de eu sair sempre. Eu pegava o sem parê. Olha só, era o único jeito que esse azulão, que eu engatilhava esse azulão. Era o único gatilho, na verdade, que eu tinha pra esse azulão chegar ao 100%. Eu deixava o azulão com a fêmea, presta atenção no que eu vou falar pra vocês aqui. Eu deixava ele com a fêmea, é, do dia, num dia até o outro dia. E pela manhã, ao invés de eu tirar esse azulão, eu pegava o sem parê e levava até ele, junto com a fêmea. E ficava assim com a gaiola. Esse pássaro enlouquecia, querendo pegar o sem parê. Enlouquecia, enlouquecia. Depois eu tirava o sem parê, deixava ele mais meia hora na gaiola, junto com a fêmea. E ele ficava ali se prendendo, se prendendo, não cantava, porque respeitava a fêmea. Quando eu puxava esse azulão, família, era uma coisa surreal. Esse era o gatilho pra esse azulão chegar nessa explosão de canto e fibra. Então, é, essa é a verdade sobre o 100% do azulão. Nenhum azulão vive no seu 100%. Todo azulão que canta o dia todo, é, ele canta porque está aberto. O 100% do azulão é uma coisa passageira. É algo qual o azulão é despertado no azulão e o azulão passa alguns minutos ou horas e depois cessa e volta ao seu estágio normal, beleza? Isso é uma curiosidade. Eu acredito que vocês não escutaram isso em nenhum canal no Brasil, beleza? Isso é coisa que é adquirido com experiência, com criações, com azulões diferentes. Eu sou uma pessoa que possui muitos azulões diferentes. Eu possui azulões de todo tipo de qualidade, daquele chorão ao mais fibrado, do crônico ao mais frio, beleza? Do que não precisar de fêmea ao que, ao 100% dependente de fêmea. Quer dizer, todo tipo de azulão eu criei e todo tipo de manejo que vocês imaginarem, eu já fiz com azulão. Então, isso é questão de experiência, beleza? Então, deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, gostou dessa curiosidade, beleza? Se não faz parte da família, seja muito bem-vindo à família de fibra. E deixa aí nos comentários, família. Alguém já falou isso para vocês? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Grande abraço e até o próximo, família!